No dia 30 de julho, no UFC 277, teremos Paulo Costa ou Paulo Borrachinha enfrentando o ex-campeão peso médio Luke Rockhold. Pelo menos, o UFC já anunciou essa luta e eu espero que ela aconteça. E por que eu tô falando desse jeito, né? Porque saiu ali uma entrevista no canal do The Shimmel. Eu acho que era assim que pronunciava o nome do cara, o canal, né? Mas enfim, teve ali uma entrevista dele. E o Rockhold, que deu a entrevista, acabou citando algumas coisas ali do Borrachinha. Eu vou ler aqui algumas das declarações que o combate traduziu e separou. Mas falando de contrato, de peso, enfim, de algumas dificuldades. Então eu tô com um pouco de dúvida se essa luta realmente vai acontecer, pelo menos nessa data, né? Então, o Rockhold disse isso aqui. Paulo Borrachinha é patético. Ele precisa assinar o contrato, concordar com a categoria de peso da luta, aceitar a luta, a data e um abraço. Esse otário está tentando levar a luta para agosto. Estou cansado dessa merda toda, mas quero mesmo enfiar a porrada nesse otário. Se ele quer lutar em agosto, então que seja. E não foi só isso que ele disse, né? Ele disse isso aqui também. Não tem a menor preocupação com relação ao peso. Não sei se vocês sabem, mas o UFC vai monitorar o peso dele semanalmente. E vamos lutar no peso certo. Se ele não consegue bater o peso, haverá uma transição para a categoria certa alguma hora. Bom, essas foram as duas declarações aí do Rockhold. Claro que teve muito mais coisa, né? Mas, enfim, basicamente, então, segundo ele, em relação ao peso, não tem muito o que se preocupar porque o UFC vai monitorar, né? Uma hora ele fala uma coisa que vai ter tolerância porque ele sabe que o Borrachinha não bate peso. Agora ele disse que não vai se preocupar. Enfim, não sei, né? Eu já tinha dito que eu não acho que o Borrachinha não vai bater o peso e etc. Aquilo ali foi algo pontual, né? Da última luta e etc. Não acho que aquilo vai acontecer de novo. E quanto ao contrato, aí é difícil a gente saber, né? Mas pelo que o Rockhold fala, aparentemente o contrato não está assinado, né? E o que acontece? Segundo o Rockhold ainda, o Borrachinha quer fazer a luta em agosto. E aí o que pode acontecer na visão do evento em si do UFC? Eu acho que para o UFC a luta mudar de data não é muito bom. Por quê? Porque esse card do UFC 277 tem na luta principal Amanda Nunes e Juliana Penha, que é uma luta importante. Mas a gente sabe que a Amanda Nunes, historicamente, não é uma grande vendedora de pay-per-view. E ali, na penúltima luta, tem o Brendan Moreno com o Caicara France, que é uma luta muito interessante. Mas também a categoria peso-mosca não é uma das categorias que mais vende. Então, assim, apesar de ser um UFC numerado e ter algumas lutas boas ali, não tem aquela luta, assim, né? Uma ou duas ali que se fala, nossa, eu não vejo a hora de assistir. Claro que a revanche da Juliana Penha com a Amanda Nunes vai vender, né? Por conta da revanche, tudo isso todo mundo quer ver, né? Porque a Amanda perdeu e etc. Isso vai ajudar a vender mais. Mas não tem, né? Comparando com outros cards numerados, o mesmo apelo. Então, assim, perder Paulo Borrachinha e Rockhold pra esse card, na minha opinião, é uma perda muito grande. Porque o Borrachinha, se bobear, ele dá mais mídia até do que a própria Amanda Nunes. E eu tô falando isso por conta não só do meu próprio canal e do conteúdo que eu posto, ou Instagram, ou aqui, como de outros canais. Praticamente, se você for conversar, no meu caso é assim, outros canais que eu converso eu também sei que é. Mas, enfim, não posso falar por 100% deles, né? Mas eu percebo que, muitas vezes, o Borrachinha, lutas do Borrachinha, etc., dá mais engajamento até do que as próprias, caraca, lutas da Amanda Nunes, ou notícias, ou coisas do tipo. Então, assim, eu acho que pro UFC, que tem relação com o público brasileiro, os dois atletas, né? Eu acho que pro UFC é uma grande perda se o Borrachinha não lutar com o Rockhold nesse card. Então, assim, é difícil saber se o Borrachinha não quer lutar nesse card, quer lutar em agosto, de propósito, por conta, sei lá, disso, pra não fazer parte desse card. Que eu acho difícil, eu não acho que é provável. Eu acho que deve ser mais, por algum motivo, ou de agenda, ou de camp, ou, enfim, qualquer coisa que ele precise de peso, alguma coisa na agenda dele que eu acho que realmente não bate. Eu não acho que é só por picuinha, né? Tipo assim, ah, não vou lutar nesse card pra não, tipo assim, não dar mídia, enfim, não sei. Não sei o que passa na cabeça do Borrachinha, sinceramente, é uma coisa difícil, né? A gente fazer um vídeo tentando adivinhar o que passa na cabeça dele, né? É bem difícil. Se bobear, acho que nem ele sabe o que passa na cabeça dele. Então, qual o resumo da ópera, né? O resumo é, o UFC anunciou a luta, o Rockhold tá o tempo inteiro falando disso, e agora, pelo que parece, falta só ali o lado do Borrachinha. E o Borrachinha postou alguns vídeos recentes, e ele também não confirma muita coisa, né? Ele fala do Bronson, fala do Vettori, fala do próprio Rockhold, fala do ranking, mas, assim, não deu certeza de nada. Então, ainda tá um pouco estranha essa história, mas eu acho que seria legal, né? Pro Borrachinha, caso ele queira, realmente, renovar o contrato com o UFC e tal, o ideal pra ele seria, primeiro, fazer a luta, do jeito que tá, na data que tá. Segundo, vencer, e vencer bem o Rockhold. E terceiro, usar as entrevistas, as coletivas que vão ter ali antes e tal, tudo aquilo pra promover, porque o Rockhold é um cara conhecido, e o Borrachinha usar, agora que ele fala inglês e tal, né? Fazer provocação, ajudar a vender e não sei o quê, porque fazendo tudo isso, entregando tudo isso, entregando o público, entregando o resultado na luta, tendo a vitória, na hora de renovar o contrato vai ser muito mais fácil, né? Então, tudo vai dar motivação do Borrachinha. Será que ele tá motivado pra fazer tudo isso? Ou ele tá de saco cheio, e se for fazer a luta, ele só vai ali, tal, na dele, vai fazer a luta, o que for, foi, e dane-se. E aí fica mais difícil de renovar o contrato. Então, assim, de novo, é difícil saber o que passa na cabeça dele. Eu, particularmente, acho que é uma luta bem vencível pro Borrachinha. Eu ia falar uma luta fácil, mas não é fácil, né? Mas, enfim, nenhuma luta é fácil, né? É uma luta que dá pra ele vencer, né? O Rockhold não é um cara que, enfim, é um dos caras que a gente tem hoje, não é um dos caras que vai dar mais trabalho, né? Perto dos adversários que o Borrachinha enfrentou, o Rockhold é muito mais tranquilo dos últimos adversários, né? Então, dá pro Borrachinha ganhar, dá pro Borrachinha ganhar e ganhar bem, dá pro Borrachinha promover. Enfim, eu acho que é o que ele precisa se ele quiser realmente renovar o contrato. Mas, é aquela coisa, né? O Rockhold também não é burro, né? O Rockhold tá pedindo essa luta porque ele sabe que se ele consegue vencer, ele já fica lá em cima, né? Ali no top 5, provavelmente, ou ali em sexto, tal, fica muito lá pra cima já. Então, o Rockhold tá arriscando, né? Vai que ele consegue ganhar. Enfim, vamos ver o que que sai dessa história, se a gente, de fato, vai ter a luta entre eles, que, como eu disse, independente de tudo isso, eu ainda acho que é uma luta interessante, né? Dois caras trocadores, o Rockhold é um cara completo, tem uma luta agarrada legal, que eu não sei, vai que ele queira usar também, a gente pode ver o Borrachinha também usando coisas diferentes. Afinal das contas, eu acho que é uma luta legal, eu acho que é uma luta importante pra esse card do UFC 277. Caso ela não aconteça, eu acho que realmente o UFC perde um pouco, mas, também, só pra fechar, último comentário, se o Borrachinha não fizer essa luta nesse card, aí que o UFC vai pegar no pé dele de vez, né? Então, sei lá, eu acho que é um tiro no pé. Mas eu quero saber a sua opinião, né? Comenta aqui embaixo se você acha que o Borrachinha vai se enfrentar o Rockhold, como já foi anunciado, ou você acha que não, vai acontecer alguma coisa. Enfim, comenta aí embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!